Olha vocês participando aqui de novo do Polêmicas React. Quando a produção tá preguiçosa, ela fala assim, tuita tal coisa, aí eu vou lá, tuito. O pior é que dá resultado, aí a produção fica nessa moleza da porra. Ô vida boa, essa é o produtor desse programa aqui, viu? É ou não? É vinheta, hein? Seguinte, opiniões impopulares sobre a seleção brasileira aproveitando o início da Copa América. Eu fui lá no meu Twitter, que eu me recuso a chamar de X, e botei aqui, qual a sua opinião mais impopular sobre a seleção brasileira? E aí o que veio de barbaridade é uma grandeza. E vamos começar. Aí complica, né? Eu vim, inclusive, com a camisa da seleção brasileira aqui pra tentar mostrar o afeto. Aí o cara me vem com uma porrada no garrincha que não tem nada a ver com isso, né? Tipo assim, fale sobre a seleção brasileira. O cara é bufo no garrincha. O Sil fala, que é um fã do Salah, né? Garrincha é superestimado pelo que fez na seleção. Na bola não é melhor que o Salah. Bicho, assim... Eu acho que eu errei em muitos momentos com a doutrinação da minha audiência, porque o passado precisa ser contextualizado, eu sempre falo isso. O garrincha foi muito inovador pra época, assim. Ele foi um impacto. Antes dele, as pessoas não faziam aquilo. Ou se faziam, faziam um mal feito. O garrincha, ele era imarcável em determinados momentos. E ganhou a Copa quase que sozinho. O que ele faz em 62 é gigantesco. Ele já tinha jogado muito em 58. E em 62 é enorme. Você perdeu o melhor jogador do mundo, o melhor jogador da seleção, no segundo jogo da Copa, e ficar todo mundo atônito, assim. E agora? E o cara botou a Copa debaixo do braço, assim. Os números do garrincha naquela Copa são fantásticos. Fora o que ele fez pelo Botafogo, que é gigante. Então, assim, é ignorância achar que o garrincha tem o tamanho que tem só pelo que fez pela seleção. Mas se fosse só pelo que tivesse feito pela seleção, já era enorme. O garrincha, ele tem um lugar na história do futebol muito particular pela inovação, pela ousadia da época. Ele esteve durante décadas na seleção de todos os tempos. Não tá mais, porque o jogo vai se atualizando. Mas ele não perdeu esse lugar pro Salah, que também é fantástico. Inclusive, o Polêmicas já saiu do Africano, né? Ganhou o Eto'o, mas o Salah tava lá na briga firme. Mas, assim, o que é esse na bola? Eu acho que o Salah é um finalizador melhor, é. O Salah é, em termos de drible, proporcionalmente falando, não é o melhor driblador da sua época. O garrincha era da dele, então tem que fazer essas proporções. Esse na bola, assim, é óbvio que todo mundo hoje vai ter uma mecânica mais objetiva pro jogo, vai ter um olhar pro jogo mais completo. Isso é óbvio. Mas quando você pega os fora de série, você precisa contextualizar. Então, não tem como, né? Ele não é superestimado. Ai, complicou de novo. Eu tô com a camisa do Cafu aqui, inclusive. Cafu é superestimado na história da seleção. Deu sorte. O cara falar que o cara dá sorte, depois de reprovar 11 peneiras, é um escárnio, né? A pegar a melhor geração pós-70 e não é nem top 3 melhores laterais da história. Eu nem sei se é a melhor geração pós-70, porque eles recebiam porrada pra caralho. A geração dos anos 80 tinha Reinaldo, Zico, Falcão, Sócrates, teve o Dinamite. Então, assim, há controvérsia se é a melhor geração pós-70. Não é nem top 3 melhores laterais da seleção. Refino com a bola, você tem o Carlos Alberto, Djalma Santos, Leandro Jorginho. Acho que os quatro jogaram, foram laterais mais habilidosos, mais geniais até, do que o Cafu. Mas, cara, o Cafu é icônico. Ele só está atrás, na real, pra mim, do Carlos Alberto, do ponto de vista de hierarquia, de representatividade. Os dois são símbolos de capitania, de liderança, de regularidade, porra, físico, absurdo. Eu acho que o Cafu, ele tem um lugar muito merecido. Eu não acho que ele é o melhor lateral da história. Eu não acho que ele é o melhor lateral da história da seleção, mas não dizer que ele deu sorte. E que ele é superestimado é putaria. O cara chegou em três finais seguidas de Copa do Mundo, porra. Levi. Rivaldo foi o melhor jogador da seleção depois do Pelé. Camisa 10 em Copas, eu concordo. Mas dizer que foi o melhor jogador de seleção pós-Pelé, aí eu discordo, mas muita coisa, assim. Muita coisa. Até porque teve Romário e Ronaldo, só aí acaba a discussão, né? Não vou nem entrar em outras searas. Mas como camisa 10 em Copas, eu acho que foi o Rivaldo mesmo. Em Copas, o Rivaldo jogou em Copas, pra deixar mais claro. Ele fez Copas melhores que qualquer outro camisa 10 que jogou pela seleção brasileira depois do Pelé. Isso eu concordo. Em Copas. No geral, discordo completamente. Nico. Neymar jogou mais que... Eita, pau. Neymar, vou repetir. Neymar jogou mais que Ronaldinho por ela, a seleção. Mas a véia arada insiste que não. Não precisava dessa bordoada capacitista, né? Não é capacitista, é tarista na véia arada. Mas eu concordo. Eu acho que o Neymar jogou mais futebol que o Ronaldinho Gaúcho na seleção. Por mais tempo, foi mais regular. E você fala, mas o Ronaldinho ganhou a Copa. Beleza. Não era o protagonista, mas fez uma ótima Copa. 2002, é verdade. O Neymar fez uma excelente Copa de 14 até se machucar. Até se machucar, no jogo contra a Colômbia, o Neymar fazia uma Copa primorosa. E olha que era a primeira dele, assim como a do Ronaldinho. E o Neymar depois, assim, teve muita lesão e tal. Mas no geral, olhando tudo, números, estatísticas, atuações individuais, regularidade. Porra, eu não vejo comparação na seleção. E fora dela, eu já dei minha opinião aí também, mas não vou ficar comprando brigatô aqui, né? Fernando Pereira. O Anderson Polga tem mais relevância na... E vai pra porra, né? Eu vou pular isso aqui, tá? Não dá pra continuar além disso aqui. Desculpa, não tem como. Em respeito a mim e aos outros, eu vou pular aquele ali. O Marifute, que tá atrás do meu quadradinho aí, bota... A geração é boa, mas os jogadores de destaque não podem estar em times medianos, que têm boas temporadas, mas oscilam. Tipo, estão o Villani, o Kedjirona. E aí ele tá falando de Douglas Luiz, Paquetá, enfim. É mais interessante pro torcedor comum que os caras brilhem em clubes gigantes que brigam por título na Europa e no Brasil e na Europa. É, mas assim, esse é mais interessante pro torcedor, faz a impressão que eles fazem racionalmente, né? Não, vamos botar esse aqui, esse aqui, porque o torcedor é mais interessante pra ele. Cara, isso não é uma coisa que o torcedor controla. Os jogadores podem ser muito bons estando em outros lugares, assim. A Itália foi campeã da Euro tendo convocado de tudo quanto é time que você imaginar. A Itália foi campeã da Euro com times de todas as hierarquias botando o jogador na seleção. A Alemanha foi campeã da Copa e você vai ter vários caras ali que estavam espalhados em times que não necessariamente eram primeira prateleira ou uma grife total. E nem tinham o cara pra chamar de, pô, esse é o dono do time. Eu tô falando da Alemanha de 14. Então, assim, isso não dá pra controlar. Hoje em dia, o Aston Villa, o Newcastle, o Girona, são competitivos e você consegue tirar dali jogador de primeira prateleira. E a gente tem cara brilhando em clubes gigantes. Ou o Vinícius Júnior e o Rodrigo estão jogando na Série B. Porque os caras estão no Real Madrid, pô. Ou não estão. O Alisson é o goleiro titular do Liverpool há um tempão. O Ederson é o goleiro do Manchester City, pô. Que é o melhor time do mundo há quatro temporadas. Então, tem que rever isso aí. Andrei Gonçalves. Ronaldinho Gal só jogou na seleção no imaginário das pessoas. Um jogo e nada mais. E eles devem falar muito aqui do jogo da Inglaterra. Ele joga bem também a Copa das Confederações de 2005. Que o Adriano é o melhor jogador, mas ele vai muito bem ali. Faz uma grande final contra a Argentina. Eu acho que teve aqueles momentos, né? Em 99, tem o gol contra a Venezuela, que é absurdo. Logo na estreia dele, isso é muito emblemático. O jogo contra a Inglaterra na Copa de 2002 é muito emblemático. E aquela Copa das Confederações também é muito emblemático. Eu não acho que foi só no imaginário das pessoas. Ele teve momentos. Mas se você comparar o Ronaldinho melhor do mundo do Barcelona com o Ronaldinho da seleção, tem uma discrepância. Inclusive, eu já falei algumas vezes e repito aqui. A Copa de 2006 do Ronaldinho Gaúcho, pra mim, é a pior Copa de um então melhor do mundo que eu vi. Nenhum dono do Cinturão fez uma Copa tão ruim quanto o Ronaldinho fez em 2006, mas essa é a minha visão só. Mas como o programa aqui é meio a carro que é a visão do programa também, né? Carlos Eduardo, os números inflados do Neymar em amistosos oficiais e eliminatórios da Copa do Mundo não pode fazer ele ser tratado como um dos maiores da seleção. Eu não acho que ele está no top 5. Eu não vejo ele sendo tratado como top 5. Mas que ele é o maior artilheiro da seleção, ele é, porra. Porque assim, tem engraçado que quando é pra conta do Neymar, amistoso não é pra valer. Mas quando é pra conta de uma galera aí, aí entra gol de base, gol da puta que pariu, gol não sei da onde. Porra, aí você tem que se resolver mesmo. Ou vale gol de amistoso, ou não vale gol de amistoso. E é amistoso oficial. E não tem um número inflado. O que é um inflado? Ninguém inventou o número. Dá a impressão que botaram o... Como é o suco que a galera toma aí nas academias? Duratestão? Nos números do Neymar, porra. Ninguém botou. O cara fez aquilo ali. Nos amistosos, nas eliminatórias. Mas ele fez, porra. Fazer o quê? O Neymar é o maior artilheiro da história da seleção brasileira. Ponto. Não tem como reclamar. Mas eu não acho que ele está no top 5. Acho que na frente dele, pô, tem... Na história da seleção brasileira vai ter Pelé, Garrincha, Ronaldo, Romário, Rivaldo. Só aí já tem 5. Fora os outros aí, em termos de relevância, vai ter mais gente. João Henrique Olegário. É a seleção mais ajudada por erros de arbitragem na história das Copas. Rapaz... Não sei não, viu? Não sei não. Eu não tenho esse número, não. Mas eu já vi... Se lembrar que a Inglaterra, coitada, fez um gol que a bola entrou 5 palmos e tiraram da Inglaterra. E também a Inglaterra ganhou a Copa do Mundo com um gol que a gente não sabe se foi gol, né? O Brasil nunca ganhou uma Copa, o jogo mesmo, sem... Com uma parada dessa, né? E a Argentina ganhou uma Copa em 78, que é putaria também. Dentro de casa ali, com um monte de controvérsias. E o Brasil não tem um título pra você dizer, porra, esse aí foi na mão grande. Assim, das grandes seleções, inclusive, perdeu uma Copa em casa. Duas. Não foi só uma, não. Se fosse esse papo aí do João, o Brasil tinha ganho as duas em casa. Ou, pelo menos, a de 2014, quando já era grandão, né? Porque o Brasil em 50 tinha um tamanho. Em 2014 era, porra, o pica já. E não só perdeu a Copa, como tomou 7x1. E tu vem me dizer que é o time mais beneficiado por erro. Júnior. Alisson, o melhor goleiro que já esteve na seleção nos últimos 15 anos. Rapaz. Aí eu discordo. O Dida tá nessa conta aqui? Quando é 15 anos? 15 pra trás dá quando? 2009? É, aí ele é gaiato aqui, porque ele tira o Dida da parada. E eu acho que o Júlio César foi mais goleiro que o Alisson. Então, eu não concordo. Mas se botasse o Dida, aí era putaria também. Mas o Alisson é bem bom, viu? Diga essa passagem. Tácio Aguiar. Eu discordo dessa parada de... O maior tweet da história, né? O cara escreveu um livro aqui. Eu discordo dessa parada de continuidade de jogadores. Tipo, família. Pra mim, os convocados têm que ser os 23 melhores no dia da convocação. Dane-se o jogador. Joga na Moldávia ou Premier League. Tem 10 gols nos últimos 5 jogos. É meio 9. Porra, tácio. Ainda bem que tu não é treinador. Isso aí não dá, velho. Porque o momento da convocação é diferente também do momento da Copa. E aí, no meio do caminho até a Copa, ele começa só a fazer merda e tu faz o quê? Manda embora? Cara, o futebol é uma continuidade. É constância. E isso se prova no dia a dia dos treinos. A parada da família também não dá pra ser cego e botar um cara que não tá jogando porra nenhuma. Mas futebol é confiança. Se tu já foi gestor de alguma coisa na tua vida, tem que ter confiança, velho. Você tem que confiar que o cara vai executar. E se tá mal, também não dá pra criar esse ambiente instável de jogou mal aqui, saiu, vai entrar outro. Que não é a ciranda do treinador, não. Porque senão vira uma putaria, porra. Inclusive, essa palavra me deu um problema na minha viagem aí. Na minha... Essa palavra me deu um problema na minha viagem agora pra Europa. Que eu botei lá numa legenda e depois tive que tirar. Porque eu não queria tirar. Mas fui forçado. É, o pessoal me encheu o meu saco. Mas é isso aí. O que esse programa foi bom hoje é o quê? Putaria, porra. A hora eu acabo pensando o quê? Acabou, hein? Valeu, Abba. Pode aumentar aqui, ó. E acabou, hein? Polêmicas React. Daqui a pouco eu apareço na sua timeline com alguma provocação pra reagir aqui e cornetar a sua opinião. Beleza? Ou elogiar. Eu elogiei algum aqui. Um ou outro, né? É raro. A maioria falou barbaridades.